Linda, maravilhosa, pétala, obrigada pelas flores que eu recebi, obrigada! Música E o rio São Francisco vai bater no meio do mar, riacho do navio, corre pro Pajéu, o rio Pajéu vai despejar o São Francisco, e o São Francisco vai bater no meio do mar, e o rio São Francisco vai bater no meio do mar, se eu fosse o peixe, ao contrário do rio, nadava contra as águas, e nesse desafio, caia lá do mar pro riacho do navio. Música O Rio São Francisco vai bater no meio do mar O Rio São Francisco vai bater no meio do mar Se eu fosse um peixe, ao contrário do rio Nada voltou trasada e nesse desafio Saia lá no mar pro Riacho do Navio Eu ia direitinho pro Riacho do Navio Pra ver o teu brejinho, fazer uma esgraçada Vem a feca de boi, anda na vaquejada O Rio São Francisco vai bater no meio do mar Sem rádio, sem notícias da terra civilizada Sem rádio, sem notícias da terra civilizada Sem rádio, sem notícias da terra civilizada Obrigada, Casapava!